Oi crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Roseni e hoje é quarta-feira e hoje a Tia Roseni veio cantar com vocês. Uma música bem legal e nós também hoje vamos fazer a nossa chamadinha. Vamos lá? Aonde está a Ayla? Aonde está o Iago? Aonde está o João Gabriel? Aonde está o João Levim? Aonde está a Juliana? Aonde está a Manuela? Aonde está o Theo Martins? Aonde está o Theo Javi? E aí, como é que vocês estão aí em casa? Vocês estão bem? Espero que sim. E agora, vamos saber como é que o nosso tempo está hoje? Vamos lá na janelinha, pede para a mamãe levar vocês lá na janelinha e ver como que está o tempo hoje. Será que o tempo hoje está nublado? Será que está chuva? Ou será que está sol? Como será que está o tempo aí na casinha de vocês hoje, hein? Aqui está um sol maravilhoso. Vamos cantar a música da janelinha? Vamos? Quando a janelinha está fechada é porque está chovendo. E quando a janelinha está aberta? É porque está sol. Vamos lá cantar? A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre se o sol está aparecendo. Para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. E aí, vocês gostaram da musiquezinha? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa higiene das mãos. Sabe por quê? Porque a nossa mão nós pegamos em qualquer coisa, em qualquer objeto. E com essa pandemia de hoje, nós temos que lavar bastante a nossa mãozinha, não é? Com sabão, bastante sabão, né? Para ficar bem limpinho. Então, a nossa atividade de hoje, a mamãe vai simular com vocês como que se deve fazer uma boa higienização das mãozinhas, tá bom? Aí a mamãe vai levar vocês lá ao banheiro ou numa pia, né? Vai passar um sabãozinho e lavar bem lavadinha a mão de vocês. E depois vai tirar aquela fotinha e mandar para a tia Roseli. Se cuidem, tá bom? Beijo!